A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Conhecendo Minha Personalidade. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, eu te louvo, ó Pai, te agradeço por mais essa oportunidade, que o Senhor nos concede de aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra, seja em cada coração, em cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, ela encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 4, do verso 22 ao 24, e o nosso tema, a Bíblia diz, encontra-se em Efésios, no capítulo 4, no verso 13. Vamos ler? Diz assim, ó. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, né? Então, pra gente entender um pouquinho desse versículo, a gente vai começar a entender a parte do amadurecimento pra poder chegar nessa parte de poder conhecer a altura perfeita de Cristo, né? E é o que o Senhor Jesus quer nos ensinar nessa oportunidade, pra gente se conhecer, pra gente poder melhorar um pouquinho, né? E dentro dessa lição, é... Você se conhece bem? Conhecendo a minha personalidade, você se conhece bem? É uma pergunta assim um tanto curiosa, porque nessa fase da adolescência, onde já, além de ter as mudanças físicas, começa a ter as mudanças na parte das emoções. Como que dá pra perceber? Uma das partes, assim, que a gente pode dizer bem visível nas emoções, já é mesmo na hora de dormir, né? Quando acorda, que tem dia que você acorda bem alegre, com muita energia, outro dia um cansaço que não tem vontade de levantar da cama. Então, essas já são mudanças que vêm ocorrendo na parte emocional. Dentro dessa essa lição, a gente vai aprender um pouquinho como conhecer a respeito da personalidade de cada um, de como enfrentar esses desafios. Vamos, então, a nossa primeira parte da lição? Então, nosso primeiro tópico fala sobre personalidade e caráter. O conhecimento que nós temos de nós mesmos é muito limitado, é muito pequeno, porque se nós tivéssemos a preocupação de conhecer as nossas qualidades, as nossas limitações, talvez nós soubéssemos lidar melhor com as diversidades que vêm do dia a dia, né? E com isso, nós erraríamos menos. Porque o que acontece? Cada um de nós já nasce com características específicas, cada um já tem a sua característica, a sua forma de agir, de pensar. Então, assim, outros aspectos são formados no decorrer do tempo. E agora, aqui dentro dessa parte, a gente, para entender melhor personalidade e caráter, às vezes você pode achar que é a mesma coisa, mas são coisas totalmente diferentes, porque a personalidade, ela é formada por características, características, as características que são as mais essenciais. Ela define quem a pessoa é, ela define, tipo assim, o seu temperamento, o comportamento. Então, isso faz parte da personalidade. E o caráter, ele tem a ver com as nossas atitudes, com o jeito, a maneira de lidar com as pessoas, quando você está perto de alguém, ele define a forma como a pessoa se relaciona com a outra pessoa. Aqui dentro da lição, ele cita, dá quatro tipos de temperamento, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, vou pegar aqui para vocês lerem, para eu ler, para explicar melhor. Fala assim, ó. Mas você pode conhecer melhor os quatro tipos de comportamento, que são, um, colérico. O que que é isso? Em geral, as pessoas que possuem esse tipo de temperamento, elas são mais assim agitadas, elas têm facilidade de se irritar. Por outro lado, ela tem facilidade de liderar. E o que que acontece? Não possui medo de enfrentar desafios. Um exemplo bíblico que marca essa parte de um dos apóstolos que possuía esse temperamento colérico, é o apóstolo Pedro. Então, aqui, vamos olhando aqui para você ver qual que você se identifica dentro desses temperamentos. O segundo temperamento é o fleumático. As pessoas que apresentam esse tipo de temperamento, elas são mais calmas, pacíficas e pacientes. Essas características, elas devem ser encontradas no cristão. Jesus garantiu aos mansos que eles herdarão a terra. O Senhor tem prazer em recompensar aqueles que são pacientes e esperançosos em sua vontade. O terceiro temperamento é o sanguíneo. São pessoas muito dinâmicas, animadas e de fácil socialização. Porém, às vezes, tende a exagerar um pouco. Então, assim, ela se relaciona bem, ela é muito dinâmica, mas às vezes ela exagera. Tem amigos que a gente conhece que é assim, né? E a outra é a melancólico, que são pessoas que são extremamente sensíveis. Tudo se chateia, não pode falar as coisas, né? Ela se entristece com facilidade e esboçam espontaneamente suas emoções. Ela consegue demonstrar quando ela ficou chateada com alguma coisa que ela ouviu, que ela não gostou. Ela não guarda, ela já demonstra que não ficou contente, né? E os que possuem esse tipo de temperamento melancólico, eles tendem a ter muita influência e ser movido pelas emoções. Também aqui dentro da lição, tá perguntando que tipo de temperamento você se identifica aqui. Você acha que algum desses temperamentos tem a ver com você? Então, tá falando que Deus se importa com você. Portanto, seja uma pessoa. Uma pessoa a cada dia transformada pelo velho homem. Que o Senhor Jesus, ele nos dá essa oportunidade de a gente mudar o nosso caráter. Às vezes, aquilo que a gente vê que tá errado, que dá pra mudar. Às vezes, a personalidade a gente já nasce. A gente já aprendeu que a personalidade a gente nasce. É mais difícil, às vezes, de mudar. Ah, mas dá pra consertar, às vezes, alguma coisinha que tá errada, que nem aqui dentro desses tópicos que nós aprendemos. Dá pra ter essas mudanças, né? Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui nesse versículo que nós lemos lá no nosso versículo-chave, que é o 4 e o 13, né? Que fala assim, ó, que a nova vida em Cristo, ela é fruto de uma transformação constante realizada em nossa personalidade e caráter. Até que alcançamos a altura espiritual de Cristo. Vamos agora ao nosso segundo tópico? Então, o nosso próximo tópico fala sobre minha vida, meus dilemas. Entender a forma como cada temperamento reage dentro de cada situação é muito importante. para a gente poder saber, né, como lidar com certas adversidades que vão surgir ao longo do tempo. E vocês vão ter que passar por essas adversidades, por essas dificuldades. Em Romanos 8 e 28, fala sobre isso aí, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, são momentos que vocês vão ter que passar. Só que tudo isso é para amadurecimento, para crescimento. Tem gente que olha essa fase da adolescência e acha, assim, que é um momento de frustração. É um momento que o adolescente acha que é uma coisa e não é. E o que acontece? No livro de Eclesiastes, Salomão escreve sobre isso daí. E ele até cita alguns versículos, quando fala que é melhor a tristeza no rosto do que a alegria. E a gente olha e a gente pode estar achando que Salomão está entrando em contradição. Porque onde já se viu ele citar um versículo e falar que é melhor a tristeza no rosto do que a alegria? Mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo explicar que a experiência da vida, às vezes, por mais triste que seja aquele momento, é momento depois da pessoa ver que foi para o amadurecimento dela, né? Para tornar o ser humano mais preparado para o dia de amanhã. Então, se vocês olharem, às vezes falam assim, Ah, eu vou ter que passar por isso daí, eu não quero passar. Mas são momentos que o Senhor Jesus nos permite, muitas vezes, de passarmos por esses momentos difíceis para chegar à perfeição de Cristo. Porque, às vezes, se a gente não tem esse sentido de passar por dificuldade para querer as coisas, a gente nunca vai querer se chegar ao Senhor. Porque nós temos que estar diante do Senhor. Tudo que nós tivemos que enfrentar no nosso decorrer da nossa vida, a gente tem que estar debaixo da direção do Senhor. Porque são momentos que Ele nos permite de nós nos achegarmos a Ele. Então, que a gente venha a cada dia procurar viver conforme a palavra está falando, né? Procurar ter essa perfeição, a perfeição de Cristo Jesus. Vamos ao nosso próximo tópico? Então, o nosso último tópico fala assim, Uma nova pessoa. Na vida, uma grande bênção na vida de um pré-adolescente é encontrar-se com Jesus nessa faixa etária da idade, né? Porque são momentos assim, que uma vez que você se encontrar, que você aceitar Jesus, sua vida não será mais a mesma. Vai ser tudo novo, novas mudanças. E você vai começar a ter responsabilidade com o Senhor. E o que acontece? Às vezes você olha e fala assim, Que diferença faz eu ser crente? O que vai mudar isso na minha vida? Vai mudar muita coisa, porque você vai aprender a ter responsabilidade. Você vai aprender a ter essa comunhão com o Cristo que o Senhor Jesus nos ensina. Porque muitos dos adolescentes que nascem filhos de crente, eles já acham que ele é crente. Mas o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos aceitá-lo, ser uma nova criatura. Assim como ele falou com Nicodemus. Quando ele fala pra Nicodemus que ele tinha que nascer de novo, que Nicodemus não entende, como que pode nascer de novo? Voltar no ventre da mãe e nascer de novo? Não é isso que o Senhor Jesus estava ensinando pra Nicodemus. Essa comparação que ele citava, era pra que a pessoa, ela tivesse uma mudança de vida. Assim como o bebê nasce pra vir ao mundo, a pessoa estava nascendo pra Cristo, deixando o velho homem, deixando tudo pra trás. A partir do momento que ela se encontrar com o Senhor Jesus, ela tem uma vida nova, uma vida diferente, viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Então, ser uma nova pessoa em Cristo, é você procurar ter essa mudança, é você procurar lançar-se diante do Senhor Jesus. E é uma experiência que todo adolescente tem, e é marcante pro resto da vida. Eu, nessa fase de adolescência, tive meu encontro com o Senhor Jesus. É um momento que a gente nunca esquece. Um momento de comunhão, de procurar viver conforme a vontade do Senhor. Agora, a gente sabe que os desafios, as turbulências na vida virão. Mas, como nós já aprendemos dentro da lição, tudo é pra nós amadurecermos na fé, tudo é pra nós amadurecermos uma experiência com o Senhor Jesus. A cada dia está sendo moldado a viver conforme a palavra do Senhor. Então, que essa nova, essa mudança de vida, uma nova pessoa, venha fazer parte da sua vida, que você venha a cada dia se entregar ao Senhor Jesus, tendo esse encontro, nascendo de novo, e colocando toda a sua, toda a sua fé, a sua confiança, crendo que o Senhor Jesus estará no controle de todas as coisas na sua vida. E eu encerro essa lição, e agradeço mais uma vez, por ter você nos assistindo, que o Senhor venha abençoar, e até uma próxima lição, se o Senhor assim nos permitir.